Como já sabemos, a temporada de estudos tolkienianos de 2019 já começou, e hoje trago a vocês mais um curso para conferirmos. Bem-vindos, Tolkien Talkers! Hoje falamos do curso J.R.R. Tolkien, de Beowulf ao Silmarillion. Esse curso faz parte do projeto de expansão do conhecimento do Espaço 8 Arte e Cultura. Ele vai ocorrer do dia 27 de abril até o dia 25 de maio de 2019. As aulas acontecerão aos sábados, sempre das 10 da manhã até as meio-dia. O curso abordará temas como filologia, filosofia, história, composição narrativa, crítica literária, caligrafia e muitas outras áreas de estudo que permeiam a obra do professor Tolkien. É coisa pra caramba! Para abordar tantos temas, o curso conta com um timaço, e creio que vocês conhecem boa parte dele. Ele é composto pelo grande Diego Clautau, pós-doutor em ciências da religião com base nos escritos de Tolkien. Ele tem, inclusive, diversos artigos já publicados, e já apareceu também aqui no canal, hein? O link para o vídeo do professor Clautau e de seus artigos estarão todos aqui na descrição desse vídeo. Outra presença confirmada é a da Cristina Casagrande, autora do livro A Amizade em O Senhor dos Anéis. Ela é também mestre em estudos comparados de literatura com base na literatura tolkieniana, filosofia e cinema. Temos também Eduardo Bohemi, ex-parecerista da Tolkien Society e mestre em estudos tradutológicos com base nas traduções tolkienianas. Guilherme Mazafera, que além de ser professor veterano lá da casa, é mestre em literatura brasileira, revisor e resenhista das obras de J.R.R. Tolkien no Brasil. E Fernanda Correia, que é jornalista da área de cultura e mestre em letras com pesquisas sobre literatura tolkieniana. Bruto, não é não? O curso será no próprio Espaço 8 Arte e Cultura. Todas as informações estarão aparecendo aqui na tela pra vocês e também estarão presentes na descrição do vídeo. Portanto, corram lá para conferir. As inscrições podem ser feitas no local do evento, pelo WhatsApp ou pela plataforma Simpla. E claro, o link do evento pelo Simpla também está aqui na descrição do vídeo. 2019 tá sendo incrível, hein? Garanta que você não fique de fora de nenhum evento, pois daqui pra frente o céu é o limite. Obrigado, então, pela presença, meus amigos. Já deixa o like e se inscreva se ainda não fez, hein? É um prazer estar aqui com vocês para mais um TT News. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto